Falar em cachaça, por falar em cachaça, por falar em cachaça, ok, opa, peraí, cachaça, mas não, não é cachaça, eu falei por falar, aí eu lembrei dele, porque tá calor, ele tá sempre calor, entendeu? Não, eu vi de bermudim, quem tá me lembrou, hoje o Alex vem de chinelo e... Não, hoje o Alex vai vir só de cueca e chinelo, né? E Alex, como você tá? Beleza. Manda um Feliz Natal pros clientes aí. Você quer que eu responsável pelas embalagens de Natal, nova embalagem? Isso. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, aí pra vocês que tá vivo. É. E pra vocês que tá morto. E pra vocês, ressuscita, né Barba? Ressuscita. Você sabe que pra ele, o que o Papai Noel veste é uma ofensa, né? Porque o Papai Noel usa roupa, touca. Ele falou que já tá vendo o saco do Papai Noel aparecendo. Ih! Acabou de falar pra mim, já tô vendo o saco do Papai Noel aparecendo. É muita Heineken, né? E hoje o Alex chegou cedo pra amanhã, né velho? A moto aqui envenenada, ó. É, valeu, melhor embalagem aqui agora do Papai Noel. E a moto envenenada ali do motoca. Ó o outro motoca ali, ó. Se o Papai Noel entregar presente assim, as crianças não vai mais querer. Vai querer a moto. Vai querer a moto. Se entrega, hein? Se o Papai Noel... Se o Papai Noel entregar a moto assim, o presente... Acabou, acabou, acabou. Tá vendo, ó? Se não entregar as caixinhas, como que ele vai entregar? Tchau, galera. Janine? Oi! A missão. Ó o Pio, dá o Papai Noel. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.